História contada, a magia dos livros em vídeo, apresenta Acredite em você Era uma vez um passarinho que vivia em uma gaiola. Durante toda a sua vida ele nunca havia saído de lá. Ali ele nasceu, ali ele cresceu. Ali ele viveu a vida toda. Na sua gaiola, o passarinho tinha apenas um pote de água, outro de comida e um puleiro pequenininho, onde ficava pousando a toda hora. Um dia, porém, quando acordou, viu algo diferente. É que a porta da gaiola estava aberta. Nossa, puxa, estou livre afinal. O passarinho então passou pela porta aberta e saiu voando, como havia visto os pássaros livres fazerem. Mas tão logo ele saiu voando, já sentiu suas asas cansarem e precisou pousar. Ele nunca tinha voado na vida. Seu corpinho não estava preparado. Sentado no galho de uma grande mangueira, o passarinho suspirava de tristeza. Foi quando chegou, um bem-te-vi, todo esperto e falante. Olá, passarinho, por que esta cara tão triste? Ai, é que eu não posso voar, respondeu o passarinho. Mas é claro que você pode. Você é um passarinho, ora-bolas, ou não é? Falou o bem-te-vi. Sim, sim, eu sou, respondeu o passarinho. Mas vivi toda a minha vida preso em uma gaiola e agora não posso voar. Bem, isso tem uma solução muito simples, disse o bem-te-vi, todo confiante. Você só precisa aprender. Eu vou te ajudar. O passarinho dormiu aquela noite ali nos galhos da grande mangueira. E no outro dia, bem cedo, quando o sol nasceu, foi chamado pelo professor Bentivi para seu primeiro dia de treinamento. Bom dia, passarinho. Hoje você vai voar desta mangueira até aquele cajueiro ali. Ah, mas isso é muito fácil, disse o passarinho. E lá se foi tentar voar. É um, dois, três e... Vap, 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 vap. O passarinho voou até o cajueiro, bem ligeiro. Muito bem, disse o professor Bentivi. Essa foi muito fácil, respondeu o passarinho. Ah, você achou fácil demais, não é? Então, espera até a nossa segunda aula, que será amanhã de manhã. No dia seguinte, ao nascer do sol, o professor Bentivi foi acordar seu aluno. Passarinho, 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 acorde. Está na hora da sua segunda lição. Hoje você vai voar daqui até aquele coqueiro ali. Puxa, isso já fica um pouco mais longe, não é? Vamos lá. Eu sei que você consegue. Acredite em você. E assim foi o passarinho tentar voar até o coqueiro. É um, é dois, é três e... O passarinho voou, voou e voou. Suas asas começaram a cansar. Mas logo ele alcançou o coqueiro e pousou ofegante. Ufa! Muito bem, passarinho! Viva! Gritava o professor Bentivy. Pouco a pouco, você ganhará habilidade e força nas asas para ser um grande voador. Agora vá descansar. Nos encontraremos amanhã para a sua terceira lição. Na manhã seguinte, quando o professor Bentivy foi chamar o passarinho, ele já estava em pé, animado para começar seu treinamento. Olha, vejam só! Muito bem! Assim que eu gosto um aluno dedicado. Bom, hoje você voará até aquele dendeseiro em cima daquele morro. Nossa, professor! Mas isso é muito longe! Não sei se posso! Sim! Acredite em você! Você vai conseguir! E o passarinho, com muito esforço, bateu forte suas asinhas. Quase caindo, ele se esforçou até chegar ao dendeseiro. Por alguns instantes, achou que não iria conseguir, mas lembrou-se das palavras do professor e seguiu em frente, até que chegou ao seu destino final. Iupi! Consegui! Viu só, passarinho? Eu disse para acreditar em si mesmo. Agora vá descansar, que amanhã será sua última lição. No dia seguinte, ao nascer do sol, o passarinho já esperava pelo professor no galho de partida para seu último voo de treinamento. O professor Bentivi, muito satisfeito, deu um abraço em seu amigo e disse Hoje, passarinho, você conquistará a sua liberdade e poderá voar para onde quiser. Hoje, você vai voar daqui até a praia. Até a praia? Mas, professor, isso é muito longe. Tenho certeza que você vai conseguir. Acredite em você! Então, o passarinho encheu o peito de coragem, olhou em direção à praia e vap, 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 bateu suas asas e voou. Voou, 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 ainda mais, até que finalmente chegou à praia. E ali estava, só para ele, seu valioso presente, o mar azul e infinito. O passarinho, então, entendeu que poderia voar para onde quisesse, ser livre, afinal, como todo pássaro deve ser. E assim se acaba essa história contada.